É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Esse é o Nogueira, porra Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Tá gordento, tá guladento Tá gordento, tá guladento O DJ Nogueira vai te arrastar pra treta O L.A. beat vai te arrastar pra treta Olha pra quem tu quer dar, olha pra quem tu quer dar a buceta Olha pra quem tu quer dar, olha pra quem tu quer dar a buceta Olha pra quem tu quer dar, olha pra quem tu quer dar a buceta Olha pra quem tu quer dar, olha pra quem tu quer dar a buceta É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Tá gordento, tá guladento Tá gordento, tá guladento O DJ Nogueira vai te arrastar pra treta O L.A. beat vai te arrastar pra treta Olha pra quem tu quer dar, olha pra quem tu quer dar a buceta Olha pra quem tu quer dar, olha pra quem tu quer dar a buceta Olha pra quem tu quer dar, olha pra quem tu quer dar a buceta É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Ése é o Nogueira, porra Ése é Ese é o Nogueira, porra